Bom, como lidar com a incerteza, tá? A incerteza de você colocar um dinheiro e não saber o que vai acontecer amanhã. A incerteza às vezes até de escolher uma profissão. Bom, eu lendo no livro de fluxo de caixa e fiz, de certa maneira, uma conexão com outras matérias. E eu percebi uma coisa, como é que se lida com a incerteza? Bom, conhecer a natureza. Serve para o mesmo conselho de uma empresa que você pensa em investir. Conhece a natureza, como é que se comporta, o que ela vende, que tipo de produto que ela vende, como é que é a demanda desse produto. Conheça tudo sobre a empresa. Bom, essas são características de que você vai concentrar naquilo que você sabe fazer. Vai ter foco. Provavelmente não vai precisar tanto de diversificar, já que você conhece bem aquele mercado ali. Bom, que outra maneira a gente pode, então, lidar com a incerteza, além de conhecer a natureza? Cabe um comentário aqui, tá? Na incerteza, que nem no mercado acionário, psicologicamente falando, os investidores, os analistas, todo mundo tende a se comportar de maneira imitativa, justamente por conta da incerteza. Isso é uma característica peculiar do ser humano. Bom, vamos continuar aqui. Então, com a incerteza, conheça, com a natureza, entendendo a natureza. Pode-se fazer até analogia aqui, justamente por a pessoa não conhecer e não saber direito até as informações chegarem, geralmente ele teria um comportamento imitativo, copiando alguém que já se saiu bem no passado. Bom, segunda dica com relação à incerteza. Atento aos maiores números. Vou dar um outro exemplo disso daí, dentro de um balanço financeiro. Se você for analisar uma empresa, você vai ver que você pode colocar em ordem decrescente, tanto das despesas quanto de projeção. Você vai ver que na maioria das indústrias, o maior custo é o fornecedor, ou seja, a matéria-prima já na indústria de serviços, é o trabalhador, a mão de obra. Bom, ficar atento a esses números e suas peculiaridades dentro de uma economia, saber que o salário vai aumentar, daquele trabalhador, se ele é tão especializado, se ele não é especializado com relação à matéria-prima, saber se é importação, se a empresa se protege contra a ética de campinhais. Bom, eu estou dizendo com relação à bolsa, mas você pode usar isso para a sua vida pessoal. E minha terceira dica com relação à incerteza, é sempre se preparar para o pior. E aí eu vou citar analogicamente, tá? Analogicamente é legal, né? A Bíblia. A história, se eu não me engano, do Egito, que era se preparar para os sete anos de vaca gorda e os sete anos de vaca magra. É mais ou menos assim. Inclusive, as grandes empresas, geralmente, aparecem em momentos de recessão. Tem uma filosofia do dono, entramado, culturalmente, de baixo custo. Então minha dica é, fique esperto para lidar com a incerteza. Pode ser usado isso, essas dicas, talvez, que podem ser ser armadas assim, na sua vida pessoal, ou vida de investidor, ou vida profissional. Minha dica, como sempre, para você ficar esperto, se perguntar o que eu quis dizer com esse vídeo, talvez eu queira que eu, você, a gente, fique esperto. Muito obrigado.